O Pinguim e duas caras trabalhando juntos. Que esquecido. Não gosto disso. O Pinguim e duas caras trabalhando juntos. Estão perdendo tempo. O controle da cidade inteira na nossa mão e a gente aqui vigiando uma antena. Os homens do espantalho estão vigiando uma antena. Preciso avaliar a ameaça e planejar meu ataque. Se isso acontecer, a operação toda vai para a água abaixo. Para que precisamos dele? Do refém? Cinco soldados, todos armados. Se alertá-los, matarão o refém. Preciso ir para um ponto de observação e atraí-los para fora. Provavelmente tem tirado muito daquele caso. Queria ver você falando isso na cara dele. Tá brincando? Eu não consigo nem olhar na cara dele. Se eu conseguir separá-los, vai ser mais fácil eliminá-los. Nem ouviu isso? Tem alguém lá fora. Vocês dois vão dar uma olhada. A porta continua tracada. Não vou dar sopa para o assar. Certo, chefe. A gente não vai estragar isso. Puxa! Mais três soldados lá dentro. Eles acham que estão seguros se ficarem juntos. Lúcius, temos um refém. Três homens armados. Preciso eliminá-los antes que reajam. Está pronto. Placas flexíveis sobre uma camada de fluido MR. Vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também. Envie, Lúcius. Agora. Está a caminho, Sr. Rainer. Lúcius. Bem, Sr. Rainer, deixe-me explicar. As camadas externas e internas do traje são reforçadas com entrelaçamento triplo de titânio. As coisas ficam interessantes entre essas camadas. O fluido MR da Winitech endurece... Armadura líquida... O traje também é... Falando nisso, o novo... Caio bem, Sr. Rainer. Ativei os programas de treinamento R.A. se quiser rodar os diagnósticos. Ou basta começar a usar. Três homens armados, um refém. É hora de testar este traje. O que foi isso, droga? Ele pediu reforço ou o que está acontecendo? Cala a boca! Ele está tentando pegar a gente! Este novo traje é mais rápido e ágil. Ao me aproximar sem ser detectado, posso pular em cima deles e, no susto, acabar com os três antes que eles saibam que os atingiu. Socorro! Socorro! Cara, já tinham me falado que você era rápido, mas nunca vi ninguém derrubar três homens assim. Inacreditável! Não há mais perigo. Alguém virá para buscar você. Obrigado. Me fala, você vai atrás do espantalho? Aquele filho da mãe precisa ser detido. Oráculo, anexei o transmissor Aplink à torre de micro-ondas. Perfeito. Eu fiz uma ligação anônima para o DPGC. Vão enviar alguém para resgatar o refém. Vai, por favor, conecta. Aliás, adorei o terno. Tudo bem. As duas torres estão totalmente online. É hora de encontrar espantalho. Preciso usar as duas antenas para identificar as frequências de micro-ondas e de rádio ao longo de Gotham. Se eu encontrar as duas frequências no mesmo local, saberei onde o espantalho está produzindo a toxina. As frequências de rádio e micro-ondas apontam para a química esse. É onde o espantalho está produzindo a toxina. Jim, localizei a toxina do medo naquele país. É lá que encontrarão os espantalho. Impossível. Tinha uma equipe lá desde o início da evacuação, exatamente como você pediu. Crane deve tê-los comprado. Ou pior. Estou na área. Reunirei meus homens e irei para lá. Espere até eu chegar lá, Jim. Estou a caminho. Se a gente não encontrar alguma coisa nova, possume. É o Batman! Atrás dele! Vamos! Faz tempo que eu espero a chance de te pegar, papo. Ainda não! Parece que o espantalho tem gás para a cidade inteira. Isso vai ser fácil, morcego! Seu piloto idiota! Ele está bem ali! Só dirige! Você quer dirigir? Me lembra de assaltar uma loja de brinquedos na volta. Diz para o meu curi que ia comprar um presentinho para ele. Notícias lá de dentro? Nada. Acreditamos que ainda exista uma equipe por lá, mas eles não estão respondendo e as instalações estão trancadas. Se estiverem vivos, vou encontrá-los. Podem revelar o que o espantalho está planejando. O que é isso? Vamos! Vamos, rapos! Vamos, mencham-se! Corram, corram! Procurem cobertura! Corram, corram, corram! Hora de morrer, coroa! Na morte, ele não terá mais o que temer. Quero ele longe da química, Ace. Sua vingança está a caminho. Isso acaba hoje! Amigo seu? Fique aqui e eu vou descobrir. Oráculo, seja quem for esse cara, é alguém que acabou de reunir um exército. Preciso de um nome. Tá. Recebemos algo de uma equipe de operações sigilosas que atua na Venezuela. Descobriram instalações escondidas de soldados que possuem a mesma insígnia. Não é nada além de especulações. A única coisa que a fonte sabe é o nome dele. Cavaleiro de Arkham. O Cavaleiro de Arkham? Invada seus meios de comunicação. Preciso saber o que estão planejando. Algo mais? Ainda há um grupo de funcionários da química Ace no local. Poderão nos ajudar a encontrar o espantalho e localizar sua bomba. Tenho que encontrá-los. Cada funcionário contará com um chip de identidade. Se acessar seus registros pessoais, eu já estrearei. Tem um terminal de segurança numa cabine perto de você. Tenta lá. Cinco soldados, todos armados e perigosos. Antes de acessar aquele terminal, tenho que eliminá-los. Atenção! O espantalho disse que a reação está quase completa. A evacuação final dessas instalações começa em menos de 30 minutos. Vai, 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 vai! Tem um terminal de segurança. Ele passou por aqui! Ele está aqui em cima da arma! Antes, preciso limpar a área. É seguro acessar o terminal. Vamos ver se o oráculo estava certo. Conexão de dados ativa. Decodificando dados. Precisam atualizar seus protocolos de segurança. Oráculo, tem os códigos. Se for para um ponto de observação alto, posso usar o BAT scanner para localizar os funcionários. Ok. Marquei a estrutura mais alta de todas no seu mapa. Não caia! Perfeito. Posso lançar o BAT scanner para procurar os operários. Interceptei uma transmissão de rádio entre o espantalho e o cavaleiro de Arkham. Em caminho para você agora. Ele estava na minha mira! Eu poderia ter acabado com tudo agora mesmo! Nós ainda não acabamos com ele. É só questão de tempo. Não, eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Por que você tem tanto ódio dele? Você nunca entenderia. Sua vingança está próxima. Essa é a última noite dele. Vou garantir isso. Alguma ideia de quem seja o cavaleiro de Arkham? Parece que vocês já se cruzaram no passado. Já fiz muitos inimigos. Funcionou. Cinco marcadores de identidade aparecendo dentro das instalações. Tomara que ainda estejam vivos.